O evento aconteceu no Clube Operário e teve como tema superar barreiras para incluir. O presidente da Câmara, Danilo Martins, e a vereadora Maria José Cirino Marcelino estiveram presentes no fórum representando o poder legislativo. Durante o fórum foram debatidos temas como educação com base para inclusão, esporte como ferramenta de inclusão e apresentação de ações para inserção do PCD no mercado de trabalho. Ainda durante o evento foram revisadas as propostas aprovadas pela primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guaxupé em 2021, com o levantamento das propostas que foram aplicadas e quais ainda precisam ser colocadas em prática em Guaxupé.